A CIDADE NO BRASIL 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 Vou esperar um pouquinho aqui. Uma vez que sai um avião aqui da Embraer, um avião novo, é um momento de intensa emoção para aqueles que participaram diretamente e mesmo aqui para aqueles que participaram de uma forma indireta. Eu tenho a impressão que a gente vive um instante, um instante dos melhores que a gente pode viver, que é um instante da criação. O homem se caracteriza por ser um animal criador ou criativo e cada vez que se tem a sensação da criação, nós crescemos. De modo que, no instante que sai esse Tucano H, que pode ser o avião básico para os repés e que pode ser também o avião que nós estamos tentando colocar na Força Aérea Brasileira para o serviço de proteção, em particular da Amazônia, nós vemos que pode nascer um novo produto sobre os quais nós poderemos dedicar nos anos futuros o nosso trabalho, o nosso esforço e mantermos a nossa competitividade a nível internacional. Nós temos vivido, estamos vivendo momentos muito difíceis da Embraer e nesse momento nós temos que ver o que nós temos feito e sem dúvida nenhuma, de uma forma ou de outra, cada um tem participado intensamente desse esforço e que nós estamos lutando pela sobrevivência de uma empresa em relação a qual nós tanto lutamos para para que ela pudesse chegar até aqui. Nós vemos que, infelizmente, a situação do país, problemas de financiamento de projetos a longo prazo, tudo isso foi, sob certo aspecto, hostilizado pelo nosso sistema, em particular o sistema fiscal. Mas estamos tentando reverter. Acabamos de emergir agora da campanha de um milhão de assinaturas. Foi uma campanha que todos participaram. Aí eu posso afirmar, acho que sem sombra de dúvida, que não tem ninguém deixado de participar dessa campanha. E todos, evidentemente, concordamos com ela. Estamos vivendo os desdobramentos disso. Vamos tentar fazer com que esses desdobramentos sejam os mais positivos possíveis. Mas no momento, então, que sai mais um avião nosso, eu acho que todos nós nos sentimos recompensados e pagos pelo esforço de criar uma máquina dessa, que, além de tudo, é bonita. E que, além de tudo, tenho certeza, carrega todos os fatores fundamentais para que seja um sucesso. A luta tem que continuar. Nós sabemos que só o trabalho constrói. O trabalho duro e o trabalho dedicado. E cada um de nós, em particular, nós temos uma responsabilidade muito grande para com isso. Não só de fazermos o nosso trabalho aqui, mas também de participarmos do desenvolvimento desse empreendimento ao qual nós nos dedicamos há muitos e muitos anos, eu diria várias décadas, e que tem que ser um empreendimento permanente e, mais que isso, de sucesso permanente. Nós esperamos que a nova estratégia que a Embraer colocou, no sentido de melhorar o Tucano, na realidade, aí nós estamos falando praticamente de um novo avião, de nós melhorarmos o Brasília, e lançarmos o projeto do MB-145 do Jato, apesar de todo o custo e esforço que isso vai nos requerer. Nós temos a convicção que, tendo esses produtos na linha, nós vamos ter um Brasília de 30 lugares competitivos, um avião, um 145, um jato, que pode chegar até 50 lugares competitivos, chegar com o Tucano H no mercado competitivo, quer dizer, o Tucano H não só para o J-Pets, mas o Tucano H para a versão FAB e versões que estão sendo interessadas por outros países, nós começamos a visualizar para o futuro um portfólio de produtos dessa empresa que vai multiplicar o nosso faturamento atual, no mínimo, por dois. E faturando-se o dobro, evidentemente, nós deixaremos e veremos para trás os momentos de crise que temos vivido até o presente momento. De modo que eu acho que eu reflito aqui o ponto de vista de cada empregado da Embraer e dizendo para a equipe que direto ou indiretamente cooperou com esse avião e tem cooperado com os demais produtos dessa empresa, o muito obrigado. O muito obrigado da empresa, o muito obrigado em termos dos nossos operadores, o muito obrigado de nós próprios pelo esforço que cada um possa dar para a Embraer e que nós possamos ter permanentemente momentos como esse. No passado vivemos muitos e muitos momentos como esse. Em particular, acho que tem muita gente aqui que estava aqui e se lembra do rollout de julho de 1983 do Brasília, quando nós trouxemos o pessoal todo do exterior, contrariamente ao que nós estamos fazendo agora, vamos dizer uma pequena cerimônia entre nós mesmos e talvez de uma forma um pouco egoísta, aguardando para nós mesmos um sentimento de alegria de estarmos colocando para fora um novo avião. Nós vamos seguir, teremos ainda, provavelmente, durante este mês, vamos fazer uma apresentação do Tucano França, talvez com um pouco mais de rebombar de tambores do que estamos fazendo agora. Mas é necessário que nós mantenhamos sempre a chama da criatividade, da inovação e capacidade de criar sempre novos produtos e poder, dessa maneira, fazer aquilo que efetivamente nós sabemos fazer. Avião. E compreendermos, e fazemos com que a sociedade brasileira possa compreender que fazer avião como este, um avião capaz, eficiente, bonito, sofisticado, bem concebido, não é um fato natural. Isto só pode sair de mãos excepcionais, das mãos excepcionais dos empregados da Embraer, que são capazes de fazer isto no Brasil. E não tem muita gente que pode fazer isso no mundo. De modo que, com bastante orgulho e muito agradecido por tudo isso, e nesse agradecimento não faço em nome pessoal, faço em nome de toda a empresa, e ao mesmo tempo de cada um, o agradecimento por este esforço grande que permite que nós possamos viver este momento. E formular os votos que muitos momentos desses possam ser vividos. Isso é absolutamente essencial, e tenho certeza que não vai faltar forças, entusiasmo e vontade para que isto possa se repetir pelos anos futuros, e que também um dia os nossos filhos possam estar aqui nessa empresa fazendo coisa melhor ainda do que nós estamos fazendo agora. Muito obrigado, felicidades a cada um. E nós temos que enfiar na nossa cabeça só uma coisa. Só o sucesso para nós é aceitável. nada mais além do sucesso. É por ele que nós vamos trabalhar. Muito obrigado. 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 Obrigado.